Boa noite, queridos ouvintes, quando são 20 horas e 3 minutos, estamos mais uma vez ao vivo nesta quinta-feira para levar ao ar mais uma edição do programa Falando de Saúde com o professor Edomar Cunha, programa de todas as segundas, terças e quintas-feiras à noite a partir das 20 horas, aqui pela novamensagem.com.br. E é com muita alegria que eu peço licença para te fazer companhia a partir de agora no seu rádio, onde você tem um encontro marcado com a saúde, onde você tem um momento de refletir sobre sua saúde, sua qualidade de vida, se é o que você quer para você, o estado em que você se encontra agora, ou se você não está contente com o seu quadro de saúde. Se você não está contente, nós temos uma proposta melhor. Nós temos uma proposta maior do que o que você tem recebido até agora. Estamos aqui para levar até você uma nova mensagem de saúde, de qualidade de vida, de prevenção das enfermidades, com muitas dicas de tratamentos naturais, explorando os recursos da natureza, os recursos que o Papai do Céu nos deixou, para viver melhor. Eu tenho dito para algumas pessoas mais idosas que me procuram no consultório, eu tenho dito a elas, daqui para frente, não se trata de acrescentar muitos anos à sua vida, mas o importante é a senhora, é o senhor acrescentar muita vida aos seus anos que a senhora, que o senhor tem para viver. Não adianta viver sem saúde, sem qualidade de vida, que vale a pena viver cheio de dor, viver doente, viver arrastado, não. E nós estamos aqui para lhe oferecer umas dicas simples que poderão melhorar muito sua saúde. Hoje eu estava andando aqui em Sorocaba, no horário de almoço, de carro, com a esposa, com a minha pequena, com o meu filho, com outro amigo no carro, e, de repente, num cruzamento, estava chuviscando, né? Naquele cruzamento, os carros parados, eu também parei, e entre o meu carro e os carros da frente, vinham duas senhoras, pelo que eu entendi, pelo jeito, talvez, mãe e filha, mas a filha, já bem madura, e a mãe, bem idosa. E aí eu parei, sabe, dei uma condição de ela atravessar na frente do carro, e ela tentou acelerar o passinho, e passou pela frente do carro, e chegou, alcançou a calçada. E logo que ela alcançou a calçada, a gente até baixou o vidro do carro, e ela agradeceu por a gente esperar, e aí ela, sabe, açoiada, e meio que ela olhou para nós e dizendo, não é fácil, né? Que estava se sentindo cansada, tem que atravessar a rua correndo, e agora pegou a calçada, e a calçada já era uma leve ladeirinha para cima, e eu senti que ela estava muito cansada para ter atravessado aquela rua correndo, e agora tem que continuar a caminhada. E ela parece que queria desistir, que queria parar. E aí eu brinquei entre nós, assim, no carro. Ô, vovó, escuta a nova mensagem, né? Que quem sabe a gente tenha uma alternativa melhor para a senhora, para melhorar sua qualidade de vida. Eu tenho certeza que naquela idade mesmo, não sei que idade ela tem, mas ela aparentava, assim, bastante idade, e chuviscando, e ela enxuvalhada, e eu pensei assim, se ela me visitasse no consultório, mesmo naquela idade, eu tenho certeza que eu ofereceria para ela uma proposta que melhoraria muito a qualidade de vida dela. E ela ainda poderia rejuvenescer, e poderia talvez atravessar aquela rua no meio do movimento com mais facilidade. E com mais confiança, com mais segurança, né? Parece que ela estava assustada. Imagina, imagina uma senhora de 80 anos atravessando aí as ruas, né? E não é fácil. Mas tem gente com mais idade ainda correndo. E outros nem tanto. Por quê? Então nós estamos aqui para te ajudar. Então eu quero aproveitar e estender o meu abraço, a minha saudação, o meu boa noite a todos aqueles que estão ligadinhos conosco aqui pela nova mensagem. Alguns me acompanhando aqui pela live que eu sempre faço no Facebook. Ó, a Sueli, boa noite, professor Edomar. Na escuta, como sempre. A Sandra Barros Martins, boa noite, Sandra. Maravilha contar com sua presença sempre aqui conosco. E muitos já estão interagindo comigo desde antes do programa. No WhatsApp do programa. Qual é o WhatsApp do programa? Por enquanto. Acho que na semana que vem nós vamos mudar o WhatsApp do programa. Ok? Vai ter um WhatsApp só para o programa. Então, por enquanto é o 15 9 8118 5655 15 9 8118 5655 Ok? Você pode ir deixando o seu recado aqui. Olha só. Quem eu recebo aqui? Boa noite, professor Edomar. Gostei muito da consulta. Obrigado. Sabe quem está mandando essa mensagem? O seu Anselmo, que eu tive o prazer de conhecer hoje. Lá de Indaiatuba. Seu Anselmo, que colabora retransmitindo esse programa lá na região. Então, o seu Anselmo, da rádio Rainha do Sol, né? Rainha do Sol. Rainha do Sol. Isso. O seu Anselmo diz que tem uma loja lá de produtos naturais. Deixa eu lembrar. Ver se eu lembro aqui. Como é que é? Tempero da Hora, parece que é. Tempero da Hora. Isso mesmo. Não é isso, seu Anselmo? Tempero da Hora, né? Maravilha. E hoje ele foi lá passar por uma avaliação comigo. Avaliação da sua saúde. Para quem está chegando agora, quem não me conhece, eu sou nutricionista e também sou iridologista, terapeuta naturista. Trabalhamos com medicina natural, com medicina complementar, alternativa e sou professor de iridologia. Trabalhamos com cursos de iridologia presenciais aqui em Sorocaba, em outras regiões do país também. Trabalhamos com cursos de iridologia semipresencial. Concluímos agora, na terça-feira, a segunda turma do curso de iridologia semipresencial, que foram divididos em duas turmas. Uma turma lá em Porto Alegre, há poucos dias atrás, e agora a outra turma aqui em Sorocaba, onde tivemos gente de Salvador, gente de Pernambuco, de Natal, Rio Grande do Norte, gente de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, de, 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 como é que é? A cidade aquela que atravessa a ponte, Niterói, Niterói, Rio de Janeiro, gente aqui do interior, do interior do, 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 do estado, né? Do estado de, 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 de São Paulo, tá? Gente de Minas, por exemplo, olha quem escreve aqui. Professor André de Uberlândia. Minha mãe, Maria Helena Borges, está ouvindo o seu programa. Olá, dona Maria Helena, um abraço pra senhora, né? Maravilha! Olha só, hein? E ele pede algumas dicas. Por exemplo, ela é dependente das estatinas. Estatinas são os remédios usados cronicamente pra baixar colesterol. Hoje eu atendi uma senhora de 79 anos. Entrou arrastada no consultório. Pela filha e por uma senhora que já me conhece, que já levou a criança lá para tratar comigo. E aí, eu peguei a lista dos remédios que ela estava tomando e lá estavam as estatinas. E eu perguntei, há quanto tempo a senhora toma? Há muito tempo, estatina. E o colesterol seu? Ah, ele tá normal agora. Puxa vida! O uso crônico de estatinas para baixar o colesterol, simvastatina, rosvastatina, liptor, causa muitas dores no corpo, dores musculares, dores nas articulações. E ela disse, olha só. Aí eu disse, fala com o seu médico. Fala com o seu médico porque isso não é saudável a senhora usar cronicamente. Ok? Tá? Não é saudável a senhora usar. Bom, olha só. Aqui o seu Anselmo tá conectado e diz isso mesmo. O nome da loja é Tempero da Hora. Casa do Tempero da Hora. Fica no bairro Secap 2, em Indaiatuba. Olha, e ele diz que ele tem plantas medicinais. Muitas dessas plantas que eu cito aqui no programa, ele tem lá temperos. Né? Maravilha, hein? É alguém, eu sempre digo, é alguém engajado na causa do bem. A causa do bem. A causa da saúde. Oferecendo uma alternativa melhor para as pessoas. A Silvia Paula. Olha, olha só. Tá aqui me acompanhando, sabe com quem? Com a Dona Adir. Dona Adir é ouvinte, né? Cativa do programa. A Maria Conceição lá de Itapetininga. Escuto agora pela rádio. Diz ela que por lá não falha. Isso mesmo. Baixe o aplicativo da Rádio Nova Mensagem no seu celular. É só você entrar lá pelo, pelo, né? A lojinha do Google Play, Play Store. E você procura Rádio Nova Mensagem de Sorocaba. Aparece ali o aplicativo, você baixa. Eu sempre anuncio no meu Face para as pessoas baixarem o aplicativo, porque aí você ouve com garantia de sintonia integral até o fim do programa. Ok? Às vezes a internet aqui cai, não é mesmo? É, Diego Andrade. Boa noite, professor. Um abraço aqui de Guapiara. Que maravilha, hein? O povo de Capão Bonito, de Guapiara, das cidades ao redor de Capão Bonito, me acompanhando aqui pela nova mensagem. Ok? E será que tem alguém aqui da região que gostaria de falar comigo pelo telefone agora? Agora, vamos anunciar o telefone da nova mensagem. 33 18 9307. Para quem liga de fora de Sorocaba, 0, operadora 15. 33 18 9307. Será que tem alguém na linha já? Alô, boa noite. Boa noite, professor. Tudo bem, Darcy? Isso. Tudo bem, dona Darcy? Como é que eu já conheço a sua voz, hein? É verdade. Fico sempre salugando, né, professor? E aí, o que que fala pra mim hoje, dona Darcy? Não, professor. Sabe o que é? Eu tô com a veia do braço, tá indo fria. Hum. Eu tenho comédico vascular. Hum. E ele me enfecou a S. É. Usa limão, dona Darcy. Usa limão diariamente. Usa cebola e alho, que é o meu desentupidor dos caninhos. Cebola e alho. Mas o médico tá certo. É que o povo não come essas coisas. Se a senhora comer... Eu tava no alho. Hã? Hã? Só que eu tocava no pilão e colocava no prato ali, do latinho. Hã? Dois três bocados de alho e o resto dela, o alimento. Mas eu incluí isso a pessoa. Mas tem que variar. Não precisa comer todo dia. Usa dois, três dias alternada a semana o alho. Depois troca pra cebola. Depois a senhora tem que comer os verdes amargos. Comer salada de berinjela crua. E não precisa exagerar, dona Darcy. Dona... É... É Darcy mesmo, né? Não precisa exagerar. Coma um dente. Não precisa comer três dentes de alho numa vez só. É, né? Então, olha só. É... A senhora tem que comer as saladas cruas. As frutas. Muita pera. Muita maçã. É... Limão. Todo dia na água. Isso ajuda a desentupir os caninhos. É, né, professor? Tá bom? Eu? Oi? Eu vou ter casca e a maçã. Não. Lava bem e come com casca. Ela não vai lhe prender, não. Continua... Continua a usar o mamão com semente. Usa umas ameixas demolhadas, batidas com a linhaça. Tudo isso. Só que assim, dona Darcy. É... Posso saber? A senhora está com que idade agora? Com 63. 63. É, 63, né? Isso. Então, a senhora levou 60 anos pra nos conhecer. Não vai ser em seis meses que vai curar tudo isso. Mas se a senhora caprichar nessas dicas que a gente vem dando no programa, daqui mais cinco anos a sua vida é totalmente transformada. Tá bem, dona Darcy? Tá bem a cápsula de alho. Não, eu quero que a senhora coma alho. Ah, tá bom. Mas pode tomar cápsula de alho também, claro. Mas tem que ser uma cápsula de boa qualidade. Entendi, professor. Tá bom? Tem uma amiga minha que perguntou pra mandar manipular pra aumentar a impunidade dela. É claro, isso. Ah, mas ele já é cápsula padrão, não tem que mandar mania. Ele só vai embalar. Lá na farmácia já é padrão a cápsula de alho pra todo mundo. Tá bom? Tá bom, professor. Boa noite. 33 18 9307. Alô, boa noite. Boa noite. Com quem que eu falo? Como é o nome? Ah, o Santista de Indaiatuba. Hoje eu tive o prazer de conhecer o seu Anselmo, seu Santista. Legal, gostei dele mesmo, hein? Isso, é um homem de fé, é um homem do bem. Beleza, olha aí, ó. Vai dando a ideia pra ele aí, né? Vai comentar muito a audiência, entendeu? As dicas. Isso, né? Ó, boa ideia sua, Santista. Boa ideia, hein? Maravilha. Ele tem que ser com uma hora de chuva, né? Claro, claro, né? Mas ele... Claro que ele tá liberado pra gravar e retransmitir a hora que quiser, sim, né? Maravilha. É, Zilda e Santista, né? Beleza. Já está aqui anotado, tá bom? Um abraço, boa noite. 33 18 9307. Zero, operadora 15. 33 18 9307. Boa noite. Boa noite. É, tudo bem, dona Severina? Tudo bem, isso. Tudo bem, graças a Deus. E daí, dona Severina, o que que eu posso lhe ajudar hoje? Meu professor, eu tenho uma amiga e ela teve de tela e ela parou, né? Ah. Mas ela fica, os pés dela é direto insado. Então, eu queria saber o que é bom pra ela. Ela é muito idosa? Não, não é, não, ela é nova. Então, olha só, aqueles calda-pés alternado que eu ensino aqui, três minutos os dois pés na água bem quente, um minuto na água fria, até cobrir a barriga da perna, a panturrilha. Três minutos na água quente, um na água fria, três quente, um frio, cinco vezes, vinte minutos, excelente. Só que ela tem um probleminha de pressão lá. Não tem problema, não tem problema. E manda fazer a cura do limão por dentro pra afinar o sangue e ao mesmo tempo ajuda a baixar a pressão. Ah, tá legal. Tá bom? Tá bom. Outra coisa que ajuda a baixar a pressão é fazer suco da beterraba crua misturado com suco de pepino em partes iguais. Faz o suco na centrífuga da beterraba, faz o suco de pepino, meio copo de cada um, mistura os dois. E daí espreme um limão em cima e toma. Pela manhã, outro à tarde, excelente pra pressão alta. Ah, tá legal. Tá bom, minha amiga? Tá bom. Eu só pôs o nome dela na... Como é que é o nome dela? É, Adriana. Adriana. Maravilha. Tá bom. Uma boa noite. 33189307. Alô, boa noite. Alô, boa noite. Com quem que eu estou falando? Célia. Ô, Célia, baixa um pouquinho o seu rádio, por favor. A senhora está com o rádio com o volume meio alto, né? É que eu tô no carro, professor. Ah, tá no carro. Tá bom. Mas baixa e fala comigo só pelo celular. A senhora tá no celular, né? É, então. É que eu posso, a gente vai querer me ouvir. Tá bom. O que que eu posso lhe ajudar? Professor, a minha filha tem uma asma e uma sinusite. Olha. Acabei de sair com ela do ponto-socorro. É uma lindagem de remédio que ele me deu pra dar pra ela. Que idade ela tem? Tem cinco anos. Vai fazer cinco agora e mais. Olha. Eu tenho uma de cinco, mas que já fez em agosto passado. Deixa eu lhe dar uma dica, Célia. O correto é passar numa avaliação essa criança, porque é um quadro mais delicado. Mas eu vou lhe dar uma dica. Tire 100% da alimentação dela. Tudo que for de leite. 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 Não é intolerante à lactose. É. Mas não é só a questão da lactose. Ah, tem o leite sem lactose. Uma coisa é lactose. Outra coisa é a proteína do leite. A proteína que dá alergia pra asma. Então, não adianta dar esses leites sem lactose. Leite, iogurte, queijo, requeijão. Tira isso da vida dela. Entendi. A única coisa que ela perdeu leite mesmo. Não. A única coisa que você falou, eu abasteceria ela com o quê? De onde é que a vaca tira o cálcio? Do capim. Então, por que que tem essa onda? Eu sou nutricionista. Eu sei o que falo. Não precisa tomar leite. Entendi. Tá bem? Ah, daí eu tenho... Por isso que eu tenho que passar numa avaliação, pra conhecer... Claro, o seu já tá aqui. Série, como é o nome dela? O seu é Cé? Céia. Isso. E o dela? Pietra. Tá bom, já colocamos junto. Agora, a segunda dica. Existe um produto, lá no consultório a gente indica muito, só que é um produto nobre, de custo mais elevado. Esqualene. Esqualene. É uma cápsula de um óleo. Ela começa tomando uma cápsula três vezes por dia, e depois ela pode tomar já duas cápsulas três vezes por dia. Se ela tirar o leite, o açúcar, diminuir o trigo, e usar esse squalene, só isso já vai tirar ela das crises respiratórias. Sim, sim, sim. Tá? Uma pergunta, professor. A minha sobra, ela tem a perna muito inchada, foram varizes. Uhum. Outros coitados são poucos que ficam quase nem em pé. O senhor tem alguma dica referente a isso? Claro, olha só. Eu mando fazer uma tintura de plantas na farmácia. Uma tintura mista de três plantas. Mais castanha da Índia, castanha da Índia misturado com amameles, amameles se escreve com H-A, amameles, e mais gicobiloba. Castanha da Índia, amameles, gicobiloba. Toma umas trinta gotas no meio copo de água, três vezes por dia. E tem que tomar água de Ibirá, que é excelente pra alcalinizar o corpo. A senhora já conhece a água de Ibirá? Eu sou sim, professor. Eu vou indicar pra ela sim. Isso. Agora, olha só. Acompanhe até o final do programa. E se não for sorteada, marque uma variação pra sua pequena. Vale a pena tirar ela desse sofrimento? Pode deixar, professor. Eu vou... Eu vou marcar sim. Não, não, não. Daí tem que ser lá com o telefone fixo do consultório. Anote aí. É 33 26 17... É, 30... 1747. 33 26 1747. 33 16... Não, 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 não. 33 26. Ah, 26. Ah, 26. Isso. 17 47. Ah, 26. A senhora... A senhora vem ouvindo o programa mais ou menos há quanto tempo? Ah, mais ou menos um ano, professor. Ah, então já conhece bastante aí, né? Tá bom? Será um prazer lhe atender lá, Séia. Tá ok. Uma boa noite. Uma boa noite. Olha só, né? 33 18 9307. Alô, boa noite. Boa noite. Com quem que eu falo? Valdemar. Ô, Valdemar, tudo bem? Tudo bem. Tá bom? Tava meio sumido, né, meu irmão? Ah. A gente nota quando as pessoas desaparecem. Tudo bem, graças a Deus. Opa. O que que eu posso lhe ajudar hoje, Valdemar? Dá um depoimento aí pra nós. Valeu a pena já escutar esse programa há mais tempo? Opa, que valeu a pena? Nossa, já aprendeu muita coisa, mano. Já aprendeu alguma coisa importante pra sua vida? Claro que já, opa. Você sabe que ontem, ontem à noite, eu estava vindo aqui de uma cidade próxima e um cidadão ligou pra mim e eu atendi ele pelo viva voz do carro e ele disse, ô, fulano, ô, senhor D'Amarelo, fulano, tal. Daí logo eu lembrei, tava anotado o nome dele no celular e ele disse, eu quero lhe falar que eu tinha uma úlcera varicosa na perna, o senhor lembra? Eu digo, ah, que eu passei a dica, isso. Ele disse, se eu lhe mostrar a perna agora, o senhor não acha o sinal da úlcera varicosa. Olha que beleza. Quer dizer, quanto valeu pra ele isso, não é mesmo? Verdade, verdade, verdade. Isso. É demais, viu, Valdemar? Fico feliz de tê-lo como ouvinte, Valdemar. Ô, Valdemar, eu tenho um colega que... Você conhece quem é o Valdemar da Barcelona? Barcelona, sim. Eu trabalho aqui na Valera. Beleza. E tem um colega que vai entregar material ali pra minha patroa? Sim. Aí eu falei do senhor pra ele. Ele mandou uma consulta com o senhor. Ah, é? Eu falei pra ele, hoje ele foi lá, eu falei pra ele assim, ó, não fale nada pra ele que está sentindo. Deixa o olho revelar primeiro. Exatamente. Olha, você vai lá, você não vai se arrepender. Tá bom, valeu, meu garoto propaganda aí, o Valdemar. Valeu, meu irmão, valeu. Obrigado pelo depoimento, pelo apoio aí. Um abraço, boa noite. Mais uma ligação 33189307. Alô, boa noite. Alô, professor. Com quem que eu estou falando? Meu nome é Cido. Cido, é a primeira vez que liga, Cido? É a primeira vez. Eu estava ouvindo o senhor pelo rádio aqui, estava ouvindo os depoimentos das pessoas. E me interessei que eu sempre coloco aqui na rádio o senhor do senhor ouvir aqui. Eu estou com um problema na boca minha, minha boca está amarrenta, doutor. Amarrenta? É. É, o que o senhor quer dizer com a boca amarrenta? É como se você tivesse comido um caquinho. Ah, entendo. Isso, isso. Olha só, e o senhor é gordinho ou é magro? Não, eu sou magro, eu pego 68 quilos. 68, qual é a sua idade? 55 anos. Ah, é novo ainda. Olha só, será que o senhor não está com um quadro de refluxo no esôfago que vem o gosto e o cheiro do estômago para a boca? Pode ser isso. Em primeiro lugar, eu vou lhe recomendar uma coisa. O senhor tem que aprender a comer muito devagar, mastigar umas 50 vezes cada bocado de alimento. Segundo lugar, o senhor tem que tomar uns 2,5 litros de água por dia e tomar da água boa, da água de birá, que é a alcalina, que vai tirar esse gosto ruim da boca e do estômago. E terceiro lugar, o senhor não pode tomar água, suco, perto das refeições. A água só duas horas depois do almoço e meia hora antes. E o senhor não pode também misturar os alimentos doce com salgado na mesma hora, fruta com a comida meio-dia, não combina. Porque tudo que lhe dá mal-estar no estômago, que azeda no estômago, sobe esse gosto e aí o senhor sente isso na boca. É quase certeza que é, mas o ideal seria o senhor passar numa consulta lá. Eu vou deixar o seu nome aqui para um sorteio, Cido. Tá bom, muito obrigado. E se não for sorteado, liga lá no consultório, no 3326-1747, marque uma avaliação e aí nós vamos conversar, tá bom? Muito obrigado. Uma boa noite. Muito obrigado, senhor também. Valeu, 3318-9307, mais uma ligação. Alô, boa noite. Boa noite. Com quem que eu falo? Neuza. Neuza. Sim. É a primeira vez que nos liga, Neuza? Não, eu ligo sempre aí. Ah, é que tem uma Neuza que escreve sempre aqui no WhatsApp. Não, mas eu também escrevo comigo. É a Neuza que tá junto com o Edson sempre? Sim. Hoje mesmo eu já falei que o senhor está dando uma filha que não tem leite para... Ah, isso mesmo. De manhã a senhora falou comigo, né? Sim, então. Eu me dei uma febre muito forte antes e nada passa a febre. Aí ela levou o médico hoje de maturada, né? Ah. Eu não acho que esse menino tem. Aí eu falei, será que... Mas aí eu lhe respondi pela mensagem de voz, pode tirar isso da cabeça. Essa é a água mais pura que tem, pode dar para o bebê, pode dar para o vovô bem velhinho, fraquinho, que é a água que só vai ajudar. O problema que eu lhe falei é que essa criança não tá tomando leite da mãe e o leite da mãe é que aumenta as defesas dessa criança. Então, hoje mesmo ela já foi do médico, a médica já receitou o remédio para aumentar o leite e ela já comprou e já está tomando. É, mas ela precisa de orientação, dona Neuza. Ela tem que insistir, a criança tem que pegar o bico. Às vezes a criança não acha na primeira, mas ela tem que ter paciência. A senhora diz que o bico do seio quase não sai para fora, né? É, mas ela tem que insistir. Ela tem vontade própria. Porque assim, ó, quando a criança suga, a criança amamenta, ela estimula o mamilo da mãe, aciona um hormônio na cabeça da mãe, chamado oxitocina, e esse hormônio oxitocina faz descer o leite. Ah, entendi. Então ela tem que insistir, tem que fazer ela cansar de sugar até que o leite comece a descer. É, ela está bom, o menino tem 57 dias hoje. Ela está bom, ela é um meninão, deixa eu ver a foto que eu mandei lá. Isso, isso. Eu não vou mentir, ele tem que pegar no peito, ele tem que mamar. Isso, isso mesmo. Eu não tenho medo para ele pegar. Eu queria perguntar para o senhor, tem mais algum complemento que ela podia tomar para poder aumentar esse leite mais? Tem, claro que tem. Além da alimentação, ela tem que comer bastante milho. Milho, derivados de milho, polenta, canjica. Tudo isso é coisa que ajuda ela, entende? Milho, polenta de milho, canjica. Isso vai ajudá-la. E outra coisa também, um produto lá no consultório a gente usa muito, chamado Starbien. Esse Starbien ajuda a aumentar a lactação na amamentação. Starbien, uma colher de sopa do Starbien, três vezes ao dia, diluído na água. Excelente para a mãe que amamenta. Tá, vou falar com ela. Então, coloca o meu nome e o nome da minha mãe, não sei o quê. Tá, Neuza, já colocamos. Como é o nome da sua mãe? É Malvina, que veio lá de sopranda lá. Beleza, Malvina já está aqui também. Tá, obrigado. Valeu, boa noite. Tá? Bom, gente. E qual é o assunto da noite? Muita gente já está perguntando aqui. Muita gente está esperando o assunto da noite. Enquanto isso, olha só, Joselene Tuani, boa noite, professor, na escuta do programa. Eunice Marcelino, acompanhando a gente. Áurea Silva, também me acompanhando. Ágata Santos, boa noite, professor. Por favor, inclua o nome da minha mãe, Marisa Auxiliadora Santos. E do meu sujeito, João Henrique Santos da Silva. Então é, Ágata Santos, Marisa Auxiliadora e João Henrique. Tudo junto, ok? Três nomes aqui para o sorteio. Lilir Reis, boa noite. Maravilha. Renata Fazolim, boa noite, professor. Tá aqui conosco também. E muita gente escrevendo pra nós aqui pelo WhatsApp do programa. O WhatsApp do programa, por enquanto, é o 15-9-811-8-5655. Oi, professor, na escuta da nossa aula de hoje. Deus abençoe. Bom programa pra todos nós. Sabe quem escreve? É a CECEL, lá de Salvador, na Bahia. Olha quem escreve mais aqui. Boa noite, professor Edomar, tudo bem? Gostaria que o senhor colocasse o meu nome. Sueli Rosa. Se puder falar de H-Pilore TPM. H-Pilore, Sueli. Por favor, gente. 95% da população mundial tem H-Pilore no estômago. Esqueça a bactéria. O grande fisiologista do passado, Clóberno, dizia. O micróbio nada é. O terreno é tudo. Ok? Não é o problema da bactéria. O problema é o seu estômago. Tem que cuidar dele. Pare de comer açúcar que favorece a bactéria. Diminua a ingestão de trigo, de farinha de trigo, de produtos feitos de farinha de trigo que ajudam a alimentar essa bactéria. Pare de comer carne que ajuda a alimentar essa bactéria do estômago. Use óleo de coco extra virgem. Uma colher de sopa duas vezes por dia, até três vezes por dia. Excelente para essas bactérias. Mas agora tem uma contra... Como é que é? Uma contra-propaganda. Surgiu agora recente um comunicado da Associação Brasileira de Médicos, como é que é? É nutrólogos, nutrologia, criticando o óleo de coco extra virgem. Sabe por quê? Não precisa eu falar, né? Não precisa eu falar. Desculpe. Ok? Ora, bolas, né? É quando o negócio começa a dar certo, começa a funcionar. Tá? O óleo de coco extra virgem é a melhor gordura que você pode usar na sua casa. Ok? E a TPM também está relacionada com o consumo de açúcar, de leite derivado de leite e de farináceo de trigo. Excelente para a TPM. Óleo de prímula. O meu amigo Leandro Palomares trabalha na Vita Home, onde eles têm uma combinação de óleo de prímula com óleo de borragem. Adeus, TPM. Adeus, TPM. Ok? Então, tirou esses alimentos, usou um suplementozinho e pronto, resolve. Eu indico lá no consultório um composto para a área hormonal feminina. O nome é FEM. F de faca, E de eu, M de mulher. FEM. Excelente para TPM, para cólica menstrual, para miomas uterinos. Ok? Boa noite, professor Edomar. Gostaria de saber se tem algo para tumor no osso. Por favor, se der para o senhor responder. E gostaria de participar no sorteio. Décio e a esposa Débora. Tumor no osso. Bom, nós vamos falar sobre ossos agora. Era uma outra área, mas já aproveitando, é claro que também tem tratamento para tumor no osso. O primeiro deles é o cloreto de magnésio. Ok? Cloreto de magnésio, a dose padrão. Depois, eu indicaria também o que mais para tumor no osso? Extrato de cogumelo agaricus blasei. Excelente para tumores nos ossos. Ok? E aí, claro, teria que avaliar a pessoa para poder dar uma dica mais relacionada com a situação em particular. Beleza? Olha só. Maria Rios Lima. Boa noite. Estou na escuta. Germano Kerber. Quanto tempo, meu amigo. Abraço, professor. Me acompanhando também aqui pela live. Agora, qual é o assunto de hoje à noite? Eu sempre digo que eu faço o meu programa em base do que eu vou acompanhando no dia a dia. Hoje de manhã, quando essa senhora entrou no consultório, aliás, foi depois do almoço. Quando essa senhora de 79 anos entrou no consultório, sendo arrastada pela filha, pela amiga. A amiga levou um menino lá de menos de 4 anos de idade, tempos atrás. Esse menino, eles moram lá pro lado do interior, de Piedade, né? A senhora pro lado de Mairim, que lá no interior, na zona rural. Eles nem estão me ouvindo nessa hora, eu acho. Essa senhora levou... Mas ela foi indicada por uma outra ouvinte do programa. Essa ouvinte, né? É ouvinte de carteirinha. Essa senhora levou o menino de quase 4 anos com uma alergia de pele terrível. E o menino tinha um problema emocional, comportamental. O menino só ficava em casa, deitado, no colchão, no escuro, sem conversar com ninguém. O menino participava de uma escolinha, de uma creche. Na escolinha, na creche, a reclamação era... O menino só fica o dia inteiro de bruço no colchonete, não conversa com ninguém, não brinca com nenhuma criança. E uma alergia de pele terrível. Graças a Deus, tratamos essa criança. Não tem mais problema emocional. Brinca com as outras crianças. Corre, é criança igual outra criança. E... Adeus, alergia de pele. E agora, hoje, eu colhi o resultado. Na última vez que eles me trouxeram o menino, o pai da criança veio junto, porque disse que queria me conhecer e agradecer pelo que eu fiz pelo filho. E hoje, eu tive o resultado. Eu dei alta para a criança, a última vez. Eu não fico com a pessoa cativa a vida toda aqui. E aí, sabe o que aconteceu? Hoje, a mãe da criança trouxe essa vovó, amiga, 79 anos, vizinha dela, com muitas dores, travamento no corpo. E eu resolvi na hora. Hoje à noite, eu vou falar sobre artrite. Hoje à noite, eu pensei, vou falar sobre artrose. Isso que deixa as pessoas de idade travada. Sobre reumatismo. Tem muita gente me ouvindo nessa hora, sem prazer de viver, com o corpo cheio de dores. Fibromialgia, dói tudo. Por que será, hein? Por que as pessoas vivem com dor, com reumatismo, com artrite, inflamação nas articulações, com artrose, com degeneração na articulação? Eu já contei, eu acho que aqui, não lembro. Posso contar novamente. Eu tenho um cunhado. Eu tenho um cunhado. Casado com minha irmã. Ele está com 70, 71 anos. Então, ele é bem mais velho do que eu. Mas, esse meu cunhado é uma pessoa simples, analfabeta. Lá do meio do mato, saiu, hoje mora há muitos anos na cidade. Esse homem, que na época a gente, por ser cunhado, era como se fosse do mesmo nível, né? Mas ele é mais velho. Mas ele era o nosso herói na família. Ele era o nosso herói. Nós nos orgulhávamos dele. O cara era bom de bola. Jogador de bola. O cara era bom de natação. O cara atravessava rios enormes que nós vimos lá fora. O cara atravessava mergulhando. Ele mergulhava de um lado e saía do outro lado lá, por baixo da água. E aquilo, para nós, era nó. Olha o fulano. Olha o Lauro. Olha o que ele faz, né? Meu cunhado, Lauro. Ele era um atleta, amador. Apostava ali com os vizinhos, os outros da rapaziada. Quem topa correr 20 quilômetros comigo? Ele era o campeão das corridas. 20 quilômetros. Sem treinamento nenhum. Tá? Só que ele é alemão. Sangue alemão. Bem alemão. Eu também sou sangue alemão. Mas ele era mais do que eu. Desde que eu conheço ele... A vida inteira. O café da manhã dele. A minha irmã diz. A minha irmã tá lá. Olha, toda vida é assim. Ele levanta, ele tem um... Tipo um coxinho. Uma... Uma tigela. Ele pica pão e enche de leite. Isso é o café da manhã dele. E muitas vezes à noite é uma repetição do café da manhã. É a mania do velho. Pão com leite. Pão com leite. Pão com leite. A vida toda. Hoje de tarde, quando eu atendi essa senhora cheia de dor, travada, que entrou de arrasto no consultório, eu pensei, eu vou simplificar e eu vou resumir o quadro dela. Olha aqui, ó. Olha o que a senhora tem. Mostrei pra ela. Excesso de cálcio acumulado no seu corpo. Sem magnésio. A senhora tem que parar de tomar leite. A senhora que me conhece já, que já trouxe o menino, olhou pra ela e começou a rir. Viu, dona fulana? Viu, dona fulana? E aí a filha disse, ela toma no mínimo oito copos de leite por dia. A filha disse, ela toma no mínimo oito copos de leite por dia. Então eu falei pra ela, a senhora tem que tirar o leite da sua vida, porque o leite tem cálcio, sim, como a senhora me falou agora há pouco, mas é um cálcio que vai endurecendo as juntas as articulações, criando bico de papagaio na coluna, calos, calosidades, endurecendo as artérias, as veias, criando calcificação na próstata do homem, do vovô, calcificação nos vasos do ouvido, a ponto de o velhinho já ter perda de audição, zumbido nos ouvidos, ok? Há mulher com calcificação nas mamas, muitas pessoas com calcificação no pulmão. ela chiou quando eu falei que ela tinha que abandonar o leite e os derivados, porque artrite, artrose, reumatismo é doença de um corpo ácido. a gente chama acidose. Aí a segunda coisa que eu fui falar pra ela, que ela tinha que tirar da alimentação, carne 100%, ela olhou pra mim, carne? O que que eu vou comer então? A senhora de 79 anos, arrastada pela família, mas agarrada no hábito de comer carne, gente. Eu disse, a senhora quer se curar ou a senhora quer se passar por mais uma porta que a senhora bateu e continuar cheia de dores? Não, eu quero me curar, disse ela. Então eu tô lhe pedindo três meses sem carne, três meses sem leite e ela tinha um pouco de diabetes. Ah, mas eu uso tudo diet, light, outra porcaria. Pare de usar essas coisas. Diet, light, cheio de aditivo químico. E aí fui instruir ela a comer frutas e verduras. Então, meu amigo, minha amiga, quais as principais causas das suas dores? Sangue ácido pela proteína animal, por carne, por embutidos derivados da carne, por leite, por queijo e por excesso de cozidas. Eu perguntei pra ela. A senhora come salada crua? Aí ela disse assim, como? Às vezes, a filha disse, quase nada de salada. A filha respondeu por ela, quase nada de salada crua. Então, a senhora, o senhor, quer aliviar o seu sofrimento? Quer libertar-se da dor crônica? Primeiro lugar, tire o leite e os derivados. Diminua, evite a carne quanto possível. Até mesmo a proteína vegetal. Meu falecido pai, se deixasse por ele, ele comia feijão no café da manhã, feijão meio-dia e feijão à noite. Ele gostava de manhã, como é que ele dizia? Um viradinho de feijão de manhã. Meio-dia não podia ficar sem feijão. E à noite, muitas vezes, era o feijão novamente. A proteína demais vai travando o corpo, vai endurecendo o corpo. A pessoa que come muito cozido, o cozido vai travando o corpo. A pessoa que come muito trigo, imagina o meu cunhado, pão e leite, pão e leite, pão e leite. E a minha irmã disse, é. Nós estávamos um dia na casa dela e passando um programa de noticiário, onde dizia que o velhinho, os idosos e as crianças têm que tomar dois a três copos de leite por dia, dizia lá. Foi o que eu aprendi na faculdade, mas eu não estou falando como nutricionista. Mas eu não concordo com essa recomendação dos nutricionistas. Como nutricionista, eu aprendi que tem que tomar leite. A criança tem que tomar leite e o idoso tem que tomar leite. Você quer colher os mesmos resultados que você vem colhendo até agora? Tudo bem. Continue nesse caminho, acredite nisso. Você quer um resultado diferente? Me dá um voto de confiança. Poxa! Faz 38, quase 39, 39 para 40 anos já, que eu não como carne, não morri. Eu era um bezerro que eu tomava leite de manhã, meio dia e de noite. Faz anos que eu não sei o que é tomar leite. Perdi até a memória do leite. Faz três anos e meio, acho, deixa eu ver, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Três anos e sete meses que eu não como pão de trigo, biscoito de trigo, macarrão de trigo, bolo de trigo. Eu disse para ela, eu não morri. Agora estou lhe pedindo três meses sem essas coisas. Sem essas coisas durante três meses. A senhora vai experimentar uma grande mudança, um grande alívio na sua vida, nas suas dores. Se a senhora acha que aliviou, que valeu a pena, a senhora continue. Se não, a senhora volte a comer tudo, isso que a senhora gosta de comer até agora. E aí eu perguntei para a filha, escuta, há quanto tempo, ela está com setenta e nove anos, há quanto tempo que ela está assim, ah, diz a velhinha, faz uns dez anos já que ela vive com dores. E eu digo, e quanto tempo que ela não sai da toca? Não sai de dentro de casa pegar um sol? Pessoa que tem dores no corpo tem falta de vitamina D. A vitamina D3 é para dor crônica, para fibromialgia, para artrite, para artrose. Mas a senhora não pega sol. A senhora tem medo do sol. O sol que lhe cura é o sol das onze da manhã até as três da tarde. Não é que a senhora precise ficar todo esse tempo no sol, mas a senhora tem que se expor o corpo ao sol, com pouca roupa. E, por favor, a senhora quer se livrar das dores? Tem que parar de ser muito cri-cri. Sabe? Aquelas pessoas rabugentas, aquelas pessoas cheias de rigidez, aquelas pessoas que são muito cri-cri, que são muito sistemáticas, metódicas, perfeccionistas. Ah, esses entortam. Então, qual é a solução para as suas dores? Dieta crudívora. Não estou dizendo que a senhora vai viver 100% no cru, mas a senhora tem que chegar a 70%, 80% da alimentação crua. Todas as turmas de curso que vêm. Agora teve uma há poucos dias essa semana. Eu faço uma sabatina na hora. com toda a sinceridade. Por favor, um por um. Quanto por cento da tua alimentação é crua? Essa turma foi dividida em duas partes, a turma do sul e a turma do norte. A turma do sul está melhor, come mais cru. Mas a turma do norte, teve gente que chegava a dizer assim, ó, 2%, 3% cru. E o resto é cozido. Cozido, cozido. Imagina o pessoal lá de Pernambuco, o pessoal de Natal, o pessoal da Bahia. Não come cozido. O pessoal de Minas, não come cru, só cozido, cozido, cozido. Então, a dieta vegetariana, a dieta sem carne, a dieta sem leite, sem queijo, crua, é uma dieta alcalinizante. Se você tem muita dor muscular, dor no corpo, vou te dar uma dica, olha só. Pega umas 4, 5 batatinhas, batata inglesa, tira a casca, bem grossa, bem grossa a casca. Uma casca assim de dar dó, sabe? Vai botar fora, né? Tira uma casca bem grossa da batata, lava ela primeiro, né? Daí depois lava bem, aí depois tira uma casca bem grossa. Coloca a ferver essas cascas de batata aí num litro, dois litros de água. E agora tome esse caldo de casca de batata diariamente. Esse caldo é uma fonte de potássio que vai te tirar as dores musculares e as dores do corpo. E beba água. Ah, eu perguntei para a vovó de hoje. Quanto de água a senhora toma? A filha saltou na frente. Não toma nada. Só um beijinho para engolir os remédios que ela toma. Não toma água. Aí eu disse, a senhora tem que tomar água. Eu dei a quantidade. Ela precisava de dois litros e meio por dia pelo peso dela. E aí eu falei da água de Ibirá. A água alcalina, a água alcalinizante, que tira as dores do corpo, as dores musculares, que tira a canseira, que ajuda a destravar o corpo. Então, olha só, eu disse para ela, olha como é o remédio mais caro. Ela deu risada, velhinha. Água, água. A senhora tem que tomar água. Olha que remédio caro. Água, banho de sol, outro tratamento caro que eu dei para ela. Vitamina D. Aí tem que comprar, mas é barato a vitamina D. O cloreto de magnésio também é barato. O vinagre de maçã, sabe, para destravar o corpo, dores musculares, uma colher de sopa de vinagre de maçã, três vezes por dia, com água. Uma colher de manhã, uma de noite, num copo de água cada vez. E ela até parecia ser uma pessoa assim, alegre, mas eu disse para ela que ela era muito rígida. Então, tem que cultivar a alegria de espírito, soltar a rigidez mental, porque a rigidez mental provoca a rigidez física. Ok? Vamos, então, beber água de birá agora? Quanto de água de birá você já tomou hoje, meu amigo, minha amiga? Ah, nada. Então, o que você está fazendo que ainda não está tomando água de birá? A sua vida terá sido uma antes dessa experiência com a água de birá e outra depois. Você acredita que os alunos tiveram três dias comigo? Domingo, segunda e terça. E na terça-feira de tarde, na hora dos depoimentos, eles estavam contando maravilhas de três dias tomando água de birá. Tive uma que disse assim, olha, não paro de fazer xixi. A água de birá me destrancou. Ela retinha líquido. A água de birá alcalinizou e ela começou a fazer xixi, urinar, desandar a água do corpo. O intestino funcionou. O mal-estar do estômago desapareceu com a água de birá. Então, liga lá para o povo da água de birá. Não deixe faltar água de birá na sua casa. Quem liga de fora? 15, 30, 33, 15, 25. Zero, operadora 15. 30, 33, 15, 25. Ou, bate um papo pelo WhatsApp, zero, operadora 15, 9, 9, 1, 25, 40, 0, 2. O povo de Capão Bonito, da região ali, com o seu Osvaldo, 9, 9, 7, 19, 6, 3, 0, 0. E teve um aluno que disse, professor, eu estou de carro, eu quero levar água de birá. Como é que eu faço para comprar? Dali do consultório era fácil? Eu ensinei para ele, olha, vai até o semáforo lá na frente, ó. Desce a avenida aquela que vai para a rodoviária, Juscelino Kubitschek, passa ali, tem a placa bem grande lá, naquele prédio novo, na Juscelino 660. Eu digo, o outro endereço, como ele é de fora, era mais difícil, mas para o povo aqui da cidade, bem pertinho do zoológio, na Luiz de Campos, 137. Me dá esse voto de confiança. Tome água de birá e a sua vida vai ser outra. Ok? Então, vou hidratar minhas cordas vocais e voltarei com tudo para responder as suas mensagens. E aí, o rapaz, ainda é tudo bem, rapaz. E aí, o rapaz. E aí, o rapaz? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto